O vídeo de hoje eu vou começar com a pergunta Quanto tempo você gasta em discussões nas redes sociais? Peraí, eu vou reformular a pergunta, porque discutir sempre é válido, né? Você aprende com a opinião de outras pessoas e pode até mudar a sua própria opinião. Mas eu vou aumentar a pergunta. Quanto tempo você passa discutindo nas redes sociais com pessoas que claramente não estão dispostas a mudar de opinião ou que até você mesmo já tem uma imagem informada sobre aquela pessoa e independente do que for falado, ninguém vai aceitar a opinião um do outro. É claro que interagir nas redes sociais é fantástico. Eu sou aquele cara que não sai de grupo nenhum, nem daquela turma que pagou uma cadeira na pós-graduação. Porque aquele grupo é a forma que eu tenho de manter contato e interagir com aquelas pessoas que fizeram parte de algum momento da minha vida. Mas eu tenho cada vez mais tentado economizar minhas energias para coisas mais importantes e que eu possa ser mais produtivo naquilo que eu realmente preciso fazer. Neurologicamente, falam de várias coisas que podem ser feitas para economizar a nossa energia, o nosso cérebro. Tipo escolher na noite anterior a roupa que vai usar na manhã seguinte. Ou usar sempre roupas parecidas ou com o mesmo tom de cor. Tudo isso para que a gente não precise gastar nossos neurônios com essas escolhas de última hora. Mas eu acredito que hoje em dia, principalmente nesse período de eleições políticas que parece não acabar nunca, as grandes vilãs da nossa produtividade e do depósito de energia nas coisas que realmente importam são as discussões intermináveis nas redes sociais. Há alguns anos, essa é a imagem do papel de parede do meu celular. E uma vez eu mandei essa imagem num grupo no meio de uma discussão que parecia interminável e as pessoas vieram me perguntar se eu estava chamando todo mundo de idiota. E é claro que não. Isso é apenas um lembrete eterno de quando for perceptível que a discussão deixou de ser uma troca de informações e agora está sendo uma troca de quase xingamentos, não vale mais a pena gastar energia e gastar tempo com isso. É muito saudável discutir, debater, principalmente entre amigos. Mas evite se desgastar demais com isso. e guarde suas energias para as coisas realmente importantes. E se você acha que esse conteúdo, que essa dica pode ser importante para alguém, marca essas pessoas aqui no comentário, compartilhe esse vídeo e até a próxima!